Oi gente, fala galera! Então meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Graças a Deus! Hoje eu vim trazer um vídeo bem legal para vocês que é a resenha desta lace front aqui. Então se você quer conferir os detalhes sobre ela, como coloca, como que ela é por dentro, tudo que vem junto, não sai daí, continua assistindo o vídeo. Vem comigo! Então vamos lá para a resenha, tá? A lace front, essa daqui é bronze sugar, bronze sugar acho que se diz assim, tá? É, essa que eu comprei, essa daqui, ó, tá? Ela veio dentro, exatamente assim, dentro de uma caixa, né, fechada. E vamos ver com o que ela veio, tá? Eu já abri, já coloquei, já usei, como vocês podem ver, né, já vi nas redes sociais. Vou tirar aqui o plastiquinho, para vocês poderem ver melhor, ó. Tá? Os modelos que ela tem, dessa daqui. Ela vem com uma colinha, se você quiser colocar aqui na testa, né, na parte de dentro. Se você quiser, né? Tá? E eu comprei ela numa quarta-feira, é, numa quarta-feira, ela chegou na sexta, tá? E dessa vez eles me mandaram, junto com a lace, uma toquinha, duas toquinhas, na verdade, né? Essa toquinha aqui. Essa que eu tô na cabeça, para deixar o cabelo bem baixinho, para a lace front não ficar muito alta. E veio duas, tá? Inclusive, eu queria agradecer a Black Week Brasil, porque vocês foram um amorzinho comigo. E me mandaram também, gente, junto, é, primeira vez, tá? Que me mandam com a toquinha. E me mandaram junto, acho que de cortesia, enfim, alguma coisa assim do tipo. Um batom, gente, que eu, assim, fiquei chocada, fiquei muito feliz de receber esse batom, de receber as duas toquinhas. Foi um mimo a mais, assim, que eles me deram. Já é a quarta lace front que eu compro com eles, então, acho que por isso veio o batom, tá? Ele é um batom, o nome do batom é Beauty Trends, sei lá, gente, Beauty Trends, não sei, mate, mania, tá? A embalagem dele é linda. E ele é assim, ó. Ele é bem mate mesmo. Lindo, ainda não usei. E aí, se eu gostar, eu faço a resenha pra vocês. Mas, gente, a embalagem, assim, de cara, eu já amei. Vamos ver aqui no braço como é que fica. Ó, é um tom de... Ai, desculpa, gente. É um tom de rosa. Minha gripada. É um tom de rosa, ó. Vamos ver na parte branca aqui, ó. É bem forte. Muito bonito. Linda e embalagem, tá? Então, junto veio essas duas coisinhas a mais, tá? Deixa eu limpar aqui pra não ficar muito... Eita, já tô toda borrada aqui. Então, vamos a lace front. Ela vem mais fechadinha, tá, gente? Ela vem com essa redinha, mas como eu já usei, então eu já abri ela, ela já tá bem aberta, tá? Ela vem com essa redinha, aí se tira... A redinha, se tira a redinha. E aí ela vem assim. Ó. Ela é bem bonita, tá? O ideal dela é que não mexa muito, pra ela não abrir muito, porque ela já é bem volumosa. Então, quanto mais você mexe nela, mais volume ela fica, tá? Ela vem com essa repartição aqui, tá? Tudo isso de repartição. Eu passei corretivo já, então, por isso que tá manchadinho assim no meio. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Ela vem com essa repartição. Ela vem com um, dois, um, dois, três, quatro pentes, tá? Ela vem com quatro pentes, ó. Um pente, um aqui, um aqui do lado, um aqui do outro lado e um aqui na lateral. Então, são dois na lateral, um no meio e um atrás, tá? Vem com a alça reguladora, tá? E ela é assim por dentro, ó. Tem furinho. Não vou abrir muito, porque ela já é uma lace, como eu falei pra vocês, bem... Bem cheia, né? E ela é muito bonita, gente. Muito, 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 muito bonita. Eu tô amando. E agora eu vou colocar ela pra vocês verem como é que eu faço, porque vocês pediram uma resenha de direito, né? Como eu coloco ela por cima, tá? Não tem muita dificuldade não, tá, gente? Aí você encaixa aqui o pentezinho. Então, pega aqui no outro pente, encaixa aqui por dentro. Mesma coisa desse lado. E depois você só vai ajeitando. E esse é o resultado que ela fica, gente. Então, em menos de cinco minutinhos, ó, você fica já arrumado, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora como que ela é. Aqui, ó. A repartição dela, ó. É bem grande, tá vendo? E ela é muito, 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 muito bonita. Adorei essa cor. Ela é bem levinha, assim, eu achei. Tá? Eu achei ela bem leve, tá? Vou mostrar pra vocês atrás como que ela é. Tentar mostrar, né? Ó, atrás como que ela fica. Não sei se eu tô conseguindo ver. Ela balança bem, bem firme. Tá? E ela é espetacular, assim, eu tô... Deixa eu vir mais pra cá pra você não me ver. Eu estou encantada com a minha lace, assim. Eu tô encantada mesmo. E aí você só vai arrumando a ela. Tem que ter uns cuidados que vem escrito, né? Às vezes eles mandam por e-mail. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu tentei fazer, assim, o mais... Eu assisti vários vídeos de resenhas da lace front pra tentar fazer o mais, assim, original possível, né? E espero que vocês tenham gostado. Pra quem vive me perguntando como é que eu mudo toda hora de cabelo, gente. Essa técnica que eu uso agora. Tá bom? E se você tiver alguma dúvida, quiser comprar, quer conhecer, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou amar os comentários de vocês. Vou responder com o maior carinho, prazer, tá, gente? Eu tô, assim, me achando com essa lace nova, assim. Eu tô, assim, meio que me sentindo uma minagem, sabe? E é isso aí. Se você gostou, não esquece de dar um joinha, compartilhar, para que outras pessoas também possam assistir, para que elas conheçam esse novo método. Eu tô cuidando do meu cabelo natural, então, por isso que eu adotei esse novo método da lace front. Então, eu tô tratando do meu cabelo. E aí, já ficam duas opções. Eu posso usar o meu cabelo mesmo, posso usar lace front, que eu sou uma pessoa que adoro mudar. Então, é isso aí. Eu resolvi fazer essa resenha pra vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho mais dos meus cabelos, né? Que eu vivo postando fotos diferentes no Instagram, tá? Não deixe de me seguir também pelas minhas redes sociais. O Instagram é arrobafalagalera123, tá? E é isso, gente. Fique por dentro de todas as novidades, tá bom? Um super beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Fique com Deus. 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 Obrigado.